fala pessoas tudo bem com vocês é bastante pessoas vieram falar comigo perguntando como funcionava o aplicativo do velocímetro e tal galera é muito simples entra na sua play store e digita aqui digi hud é o primeiro que vai aparecer aqui aí vocês vão baixar ele vai baixar aí beleza baixou aí se aperta aqui em abrir você deixa seu gps ligado já aqui nas configurações aqui aqui deixa ligado gps beleza aí ele vai estar em milhas eu provavelmente aí vocês apertam aqui 123 na quarta opção e coloca em quilômetros beleza aí pra você virar ele você vira até o celular e mexe nas funções de rotação o meu é que macho eu pode ser aqui em cima que provavelmente aí beleza aí pra você espelhar ele lá no do seu carro você aperta qualquer lugar que na tela e aperta aqui em hud view rod view beleza aí o velocímetro no vidro do seu carro ou você pode usar ele normal e virar para você o celular se for de dia né mas de noite bem legal colocar no vidro e já era fechou galera se inscreva no canal é ative o sininho deixa o like é deixa nos comentários isso se vocês tem alguma dúvida e é nóis valeu falou